Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando o videozinho pra vocês. É 18h da tarde, gente, e acabei de chegar do mercado. Eu fui ali no mercado comprar umas coisinhas que estavam faltando aqui em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar. Eu vou comprar realmente o que faltava, porque eu faço compra praticamente todo dia, porque a academia que eu faço é do lado do mercado. Então, tipo assim, eu vou comprar só o que falta, porque eu tenho coxinha da asa, tenho pernil, feijão aqui é polpa de suco, frango. Mas tá faltando algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Já tinha coisas aqui, tinha tudo. Assim, aí eu fui comprar só o que realmente faltava. Tipo arroz, feijão, essas coisas eu já tenho. Aí tá tudo aqui na mesa, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra começar, eu comprei esse shampoo de seda. Eu tô usando o cremezinho dele, aí eu comprei ele. Eu super me dou com seda, gente. Tá, eu comprei um shampoo. Comprei esse corte de frango aqui. Ó, pra poder eu cozinhar e depois desfiar. Comprei ovo. Comprei essa bandejinha com 20, ó. Foi 15 e alguma coisa. Isso aqui foi 12 e alguma coisa. Isso aqui foi 10 e alguma coisa. Aí eu comprei queijo pra fazer crepioca. Comprei esse queijo coalho aqui pra mim. E comprei mussarela pra fazer crepioca pra mim e o Arthur, né, filho? Não é só pra você, não é? Pra nós dois. Aí eu comprei uma bandejinha de uva. Tava super barata essa uva, gente. 5 reais. Eu tava na promoção hoje. Ela chegou hoje. Aí eu comprei cebola. Comprei... Não mexe, filho. Filho, não mexe. Comprei cebola. Comprei batata. Ó, batata doce, né? E o que é isso aqui? Ah, coentro. Não tinha cheiro verde. Só tinha o coentro lá. Aí eu comprei esse raminho de coentro. Porque a minha mãe vai vir pra cá hoje. Aí ela vai fazer uma carne. Aí eu comprei esse coentro aqui. Aí eu comprei uma massa de tapioca. Não usei dessa marca ainda, mas... Não é a outra vermelha. Eu tenho uma vermelha lá que é horrível. Essa daqui eu não usei ainda. Aí eu comprei essa massa de tapioca. Isso aqui é besteira. Ah, de fruta eu comprei... Foi só a uva e essas bananinhas. Porque senão estraga. Aí eu comprei de besteira pro Arthur. Porque quando ele quiser comer, ainda mais que amanhã é feriado. Comprei essas bolachinhas, ó. Pra ele. É... E esse salgadinho. Não é saudável, eu sei disso. Mas é bom ter em casa. Aí eu comprei esses... Ele tá até comendo um. Esses aqui pra ele. Pra ele. Comer. Ó. Cadê o outro? Não pode dar meu armário. Pera aí, filho. Deixa eu mostrar primeiro, viu? Tá bom, mano. Um de cebola. E mais uma bolachinha. Ó. Foi isso que eu comprei. Eu tenho as notas aqui, eu acho. Deixa eu ver se tá aqui no meu bolso. Que as notas eu troco. Eu levei cem reais. E foi... Primeiro eu comprei essas coisas. Aí eu esqueci de comprar a cebola e a batata. Aí eu voltei. A primeira deu setenta e dois. E setenta e oito. Aí a outra notinha... Eu não sei da outra notinha. Mas foram duas notinhas. Porque eu esqueci. Aí eu voltei lá, sabe? Eu esqueci de comprar isso aqui, ó. Esse cheiro verde. Essa uva. Ah, tá aqui, ó. A outra deu... Catorze reais e oitenta e oito. Esse aqui é o troco que sobrou dos cem. E foi isso, gente. Que eu comprei. Que tava faltando aqui em casa, tá bom? Aí eu pedi pra reforçar. Porque eu tava precisando de sacola pro meu saco... Pra minha lixeira, né, gente? Aí ela reforçou. As botou duas sacolas em casa. É isso. Agora eu vou fazer um café da tarde pra mim e mais o Arthur. Vou fazer alguma coisa pra tomar de café agora. E... Guardar essas coisas aqui. O Arthur tá ali, né? Ele tá aqui atrás de mim. Mas ele tá ali assistindo desenho. É isso. Como eu falei pra vocês, eu já tenho aqui essas coxinhas. Eu adoro comprar essas coxinhas da Asa, gente. Ó, um quilo. Tá vendo? Eu gosto muito delas. E tem um pernil. Uma peça de pernil aqui. Que eu tenho que fazer logo. E aí eu comprei esse frango. Também tem esses hambúrguer aqui pra fazer lanche. Suco de morango e suco de abacajá. De maracujá. Aqui é feijão. Então... É isso. Minha geladeira tá uma bagunça, né? Eu vou... Ver o que que eu vou lanchar agora. Amores, tô fazendo um lanchinho aqui pra mim. Mas o Arthur, tô fazendo crepioca. Já fiz um aqui, ó. Aqui já tem uma pronta, ó. Aí agora eu tô fazendo mais uma. E aqui ainda dá pra fazer outra. E é isso. Eu adoro crepioca. O Arthur adora. Aí a gente vai tomar uma com café com leite. E depois eu vou arrumar essa bagunça aqui. Porque eu tava colocando isso aqui num potinho. Aí tem essa panela de molho. Tem que lavar essas uvas. Essa bagunça eu fiz agora, tá, gente? E tenho que acabar de guardar as coisas que tá aqui na mesa. Mas eu vou logo fazer nosso lanche. Depois que a gente lanchar, aí eu faço isso, gente. As crepioquinhas aqui, ó. Com queijo. Aí eu fiz um leitinho pro Arthur aqui. Um café com leite pra mim. É isso que a gente vai lanchar. Meus amores, já tomei um cafezinho mais o Arthur. Agora eu vou fazer o quê? Guardar esses ovos. E vou arrumar ali aquela, lavar aquela loucinha. E fazer um arroz e um macarrão. Que a minha mãe pediu pra fazer. Porque ela vai trazer uma carne. Eu acho que é uma costela que ela quer fazer aqui. Aí ela vai vir, meu irmão. Vai vir e eles vão jantar aqui em casa. E é isso. Eu vou tirar esses ovos aqui. Pra guardar. Vou lavar aquela zumba que eu falei. Lavar aquela loucinha. E fazer o macarrão e o arroz, né? Agora vai dar 5 horas, gente. Falta 5 minutos pra as 5. Aí eu vou fazer isso aí que ela pediu, né? O arroz, o macarrão. Vou fazer uma jarra de suco. Arrumar essa bagunça aqui. Vou me arrumar. O Arthur tem karatê. 6 horas. Mas eu acho que o pai dele vai vir buscar ele. Ele disse que quer que o pai dele leve ele. Aí o pai dele vai levar ele. Ele deixa lá e depois ele vem deixar aqui em casa. Ou então eu passo lá e pego. Vou ver ainda. A minha mãe só vai vir 7 e meia da noite. Então o que eu vou fazer? Quando o Arthur for pro karatê, eu vou sair pra correr. Entendeu? Porque eu não fiz cardio hoje. Eu tenho que fazer cardio todo dia, gente. Eu fiquei assim mais ou menos uma semana sem treinar direito. Sem fazer meu cardio direito. Mas eu parei com isso, entendeu? Eu sou muito focada na academia. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais focada do mundo. Faz um ano, né, gente? Que eu tô na academia. Mas que eu tô focada assim 100%. Faz mais ou menos uns 6 meses, 7 meses. Mas essa semana passada foi uma semana assim, sabe? Complicada que eu não queria fazer nada. Mas passou. Entendeu? Então, hoje é segunda-feira. Voltei pro meu foco total. Me alimentei tudo certinho até o momento. Vou comer tudo certinho. Eu preciso comer, gente. Eu tô com um problema que eu não como. Aí quando eu vou comer, eu como besteira. Entendeu? Parou com isso. Chega. Eu vou guardar esses ovos aqui agora. Aqui, ó. E vou colocar o queijo no potinho, entendeu? Eu já coloquei a mussarela, mas eu não botei ainda o outro queijo que eu comprei, né? Vou colocar aqui, ó. Vou guardar aqui um potinho. Tá vendo? Nesse porta-queijo. E vou lavar a louça. Vou botar uma musiquinha. Aí vocês não vão ver. Eu não vou gravar pra vocês. Porque eu vou botar uma musiquinha no meu celular, quando eu tô usando a TV. Aí eu conecto a música numa luzinha que tem ali. Que é uma caixinha. Ela é luz e caixinha, sabe? Aí eu vou fazer isso. Ó. Guardar esse queijo aqui, ó. Tá vendo? Vou lavar essas usinhas. E lavar essa loucinha que eu sujei aqui agora, ó. É isso que eu vou fazer agora. E fazer o arroz e o macarrão que eu falei. Tá bom? Não vou mostrar porque ele tá só de cueca. Né, filha? Daqui a pouco eu volto. Meus amores, já lavei a louça aqui, ó. Loucinha lavada. Tá vendo? Tudo lavadinho. Tá aqui escorrendo. Guardei o que eu tinha aqui. Aí aqui eu tô fazendo aqui o macarrão. Igual a mãe pediu, né? O macarrão. E um arroz. Tá? Aí quando ela chegar, ela faz uma carne. É isso. Eu tenho feijão ali, mas eu vou descongelar feijão, não. Aí eu vou passar um paninho aqui de novo, gente. Porque eu sou louca. Pra mim tem que tá tudo muito lindo. Eu já passei pano na casa todinha hoje, mas eu vou passar novamente. Eu quero comprar pra cá uma cortininha, ó. Eu vou comprar depois, tá? É a melhor coisa de cada vez, né, gente? Mas eu vou comprar a cortininha pra pôr aqui pra ficar bonitinho. Eu vou agora... Isso aqui já é roupa que eu sujo depois que eu lavei, né? Vai ficar pra próxima lavagem. Vou botar aqui. Isso aqui são umas coisinhas que eu botei de molho. Coisa branca. Eu vou estender agora essa roupa. Que tá aqui na máquina. E passar um paninho aqui. Só. É o que eu vou fazer agora no momento. O de resto tá tudo limpinho. Graças a Deus. O de resto tá tudo limpinho. Prontinho, gente Tendi toda a roupa Bonita ali Aí agora Vou passar um paninho aqui E já era, acabou Cansei por hoje Agora é minha mãe, quando ela chegar Quando ela chegar ela vai fazer a carne E o resto é com ela Minha parte eu já fiz Eu tô tão cansada, gente, vocês não tem ideia Hoje eu passei muita roupa Muita, muita roupa mesmo Arrumei todo o guarda-roupa Porque é minúsculo pra nós dois, né, pra mim e pro Arthur Mas é isso Meus amores Olha meu cabelo Tô cansada, meu Deus do céu, agora já são 5h42 Acabei de dar um banho no Arthur Porque ele tem karatê Seis horas, só eu vou ligar pro pai dele Pra ver se ele vem buscar ele, porque ele quer ir com o pai dele E eu tô cansada Mas eu vou me arrumar e vou caminhar Vem aqui, filho, dá oi pras meninas Fala oi Oi Conversa com as meninas Tô com o fico, hein Olha o tamanho do Arthur Vem, filho Olha o tamanho do Arthur, gente, como tá grande Quantos anos você tem? Seis Vou fazer sete Daqui Que mês? Junho É Ele vai fazer sete anos, gente Em junho Arthur, meu Deus do céu E eu vou fazer 27 Eu vou tomar um banho Não, não pode É, vou tomar um banho E botar uma roupa pra mim E fazer a caminhada Eu acho que eu vou na academia Se a academia tiver alguma esteira desocupada Aí eu faço esteira Porque eu tô sem fone, gente E é horrível fazer caminhada sem fone Porque o tempo não passa E na academia, pelo menos, tem música, né Se a esteira tiver ocupada Aí sim eu vou pra pracinha Fazer caminhada lá E é isso O arroz já tá quase pronto ali Tá tudo arrumadinho Tá tudo arrumadinho Falta só eu me arrumar, né Porque eu tô parecendo uma doida Eu vou ligar aqui pro pai do Arthur Pra ele falar com ele Pra ver se ele vem buscar ele pro Karatê Ou eu que levo mesmo E é isso Meus amores Cheguei da academia Graças a Deus Na hora que eu cheguei Tinha uma esteira desocupando, gente Aí eu consegui Fiz 45 minutos de esteira 5 correndo 5 andando 5 andando Minha mãe já está aqui Fala oi, mãe Oi, gente Tudo bom? Ela tá aqui fazendo um rango, né Pra gente comer Eu achei que ia ser carne cozida Mas ela tá fazendo um bifezinho assim, ó Acebolado E a minha irmã tá aqui Fala oi, Vitória E é isso, gente Eu tô toda, ó Largada Eu vou tomar um banho agora Lavar os cabelos Né Daqui a pouco o Arthur chega do Karatê Com o pai dele E é isso, amores Não tenho nada pra gravar pra vocês agora Eu vou só tomar banho mesmo E descansar Que eu estou muito cansada Meu cabelo tá pôr de... Eu tenho que lavar o cabelo todo dia, gente Todo dia eu tenho que lavar esse cabelo Porque sai da academia Molhado, molhado Parece que eu lavei o cabelo Mas não, ó É isso Depois eu volto Eu tenho que lavar o cabelo